Hoje no Minecraft o meu melhor amigo é na verdade o meu maior hater E agora ele vai ficar me zoando o dia todo Fica até o final do vídeo pra você não perder nada Ai cara, esse carro aqui, meu Deus, velho, o que houve com o motor dele? Será que estragou alguma coisa? Ou sei lá, deu curto? Eu não sei, mano, eu tava cuidando dele tão certinho E o carro deu defeito logo hoje Que meu outro carro também... Ah, Alex! Olha, Pedro! O que você tá fazendo aí, amigo? Ah, eu tô tentando consertar meu carro, cara Eu sei lá, ele deu algum defeito no motor Ixi... É... Mas tenho outro pelo menos, tá de boa Tá sem gasolina Como que é? Só sem gasolina Tem dois carros Aham E não arruma um? Ai, 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 mano E esse que estraga o motor Ah, vi essa moda canela de novo, vamos embora, vou voltar Ai, meu Deus, calando Primeiramente, Pedrão Me dá um abraço Ah, abraço? Que abraço, 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 tá bom, tá, já te deu um abraço, só queria um abraço, só queria um abraço mesmo, mas aí, vamos lá falar com o Sanzinho, ver se ele topa sair com a gente, sei lá, tô pro shopping, é, que eu faço pra você pro shopping, é, dá um rolê, nossa, mas tá muito alegre hoje, o que que é isso? Ah, que eu já tô animado, sabe, eu já quero sair um pouquinho, quero ir pro shopping, quero ir num lugar diferente, vamos? Ah, tá bom, mas... Eu só tenho que ficar dentro do quarto, vambora, vai, a gente tem que ir a pé, porque, tipo assim, eu tô sem carro. Vai na versão mó da canela, tá lá. Ai, meu Deus do céu, tá bom, vambora, vambora. Vai na versão mó da canela, vai na versão mó da canelinha, tá de boelha. Ó, a gente pode pegar uma talha atrás da minha casa, qualquer coisa. É verdade, né, tem que ir lá atrás da sua casa. Sim, sim, ó, a gente pode... E aí, Sanzinho? Opa, e aí? Como você tá, cara? Como você tá, cara? Eu tô ótimo, eu gostei. Bom dia, ó, como eu tô falando pra você, Alex, a gente pode pegar uma talha atrás da minha casa, entendeu? Ai, 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 ó, pode me chutar, pode me chutar, o que que foi? Tô me chutando, por quê? Oxe, oxe, você tá assim, pode me chutar. É verdade, tem que chutar ele. Ai, ai, ooo, o passarinho acabou de cair do ninho. O passarinho acabou de cair do ninho é onde? Ah, ooo, pode me chutar, Sanzinho. Por que você tá me chutando? Você é quem tá pedindo pra se chutar. Eu não pedi coisa nenhuma, mano, só te ver agora. Claro que você pediu. Não pedi nada. Oxe, o que que foi? Nada, nada. Você tá aí, Alex? Foi você, Alex. Eu não caí no meu oço? Por quê? Não, não foi. O que que foi? Ai, 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 ooo, o que que foi que vocês tão rindo? Ah, tu consegue. Tem uma coisa nas suas costas. Nas suas costas? Me chuta. Oh, quem colocou isso aqui aqui, men? Ai, ai, eu não sei quem colocou isso na frente de chutar. Não, mas tá, tira aí. Tirei, tirei. Qual é, Alex? Tô me chutando, eu vou te chutar também, tá bom? Não, não, você que me chuta. Vamos botar o foco, vamos... Ô, Cezinho, que eu chamo assim pro shop, vamos pro shop? Ah, vamos? Você vai pagar? Ô, eu pago o lanchinho pra você, pode ser? Ah, vamos lá, gente, por trás aqui de casa, a gente consegue tirar mais rápido. Aonde que é a mesma? Atrás da sua casa? É, é, ou a gente pode ir ali pelo muro, vamos ali pelo muro, ali é mais rápido. Tem que pular o muro? É, vamos pular o muro aqui de casa. Lembra o tempo da escola. Ó, mas eu acho que aqui tem uma montanhazinha no muro, então não precisa nem pular o muro assim em específico, entendeu? E nisso, é que facilita, ó. É, facilita. Tá, vamos embora, vamos pro shop, entendeu? Fazer algumas compras, tomar um sorvete, comer um lanche, entendeu? Sim, 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 sim. Ah, e aí, gente? As meninas tão aqui também. Oi, Mica, oi, Pimps, como vocês estão? Ah, a gente tá bem. Ah, vocês estão bem? Vocês estão passando aqui o dia no shopping e tudo mais? É, eu acho que a gente vai no cinema. Oi, Mica, oi, Pimps. Oi, Pimps, oi, Mica. Oi, Léo. Vocês vão no cinema? Ah, maneiro, o cinema é legal. A gente vai comprar umas roupas novas aqui e aí a gente vai. Vamos comprar roupas novas, que top, que top. Ó, eu tô até pensando em fazer roupas, um lanchinho, tipo, eu queria comprar um café, eu queria comprar um jogo novo, porque eu tenho um jogo lá. É, porque os jogos já estão tudo velhos já, entendeu? Então eu queria comprar um... Ah, Alex! Alex! Por que que você mais... Por que... Por que que... Por que que você mais... Por que que você mais chamou as coisas em frente das meninas, ó? Ai, Zalafrari! Oh, por que que você fez isso? Isso foi fora. Você deixou com vergonha agora. Alex, por que você fez isso? Pode rir, Tãozinho. Vocês combinaram isso, né? Não, não, não. Ah, velho! Ah, Pedrão, eu queria ver a cara da Mica também, né, isso aqui, né? Ah, a cara da Mica! Alex, você tá tirando... Você filmou, por favor? Ah, a gente tá filmando, eu queria ver a cara da Mica nos outros momentos. Mas eu não gostei não, tá? Eu não gostei não, beleza? Ah, foi só uma brincadeira, velho. Só uma brincadeira, você foi e abaixou as calças na frente das meninas. Foi só uma brincadeirinha, mas... Brincadeira, eu não gostei não. Eu devia ter gravado, vai. Gravado? Mas é sacanagem. Ah, Pedrão, é só uma brincadeirinha entre amigos, vai. Não tem nenhum problema, vai. Entre amigos, tá muito estranho isso aí. Tá muito estranho. O Alex nunca fez essas coisas com o meu irmão. O Alex, ele não... Deixa eu falar assim, o Alex, você conhece? Ele não fazia um trabalho com ninguém. Então, eu também tô sendo muito suspeito isso aí. Ah, você sempre tem a primeira guia na minha mãe. Então pede desculpa. Foi maldade. Ai, Pedrão, desculpa por ter passado essas calças em frente. É, na frente das garotas. Foi engraçado. Não foi engraçado coisa nenhuma, não. Tá, vamos no McDonald's, vamos comer alguma coisa? Hum, verdade. Eu tô morrendo de fome, entendeu? Tô morrendo de fome, então vamos comer alguma coisa? Mas é coisa que paga! Ô, louco! Ô, seu louco! O que que ele fez? Ele foi me jogando água! O que que você tá fazendo isso, doido? Ai, caraca! O que? O que? Ai! Vem cá, levanta aí, gente. Só brincadeirinha! Isso é muito errado, Alex. Foi muito chato! Foi muito chato! É, seu pé, molha só o pé, sei lá, relaxa, gente. O que que tá acontecendo? Por que você tá fazendo essa brincadeira de malgosto? É, seu pé, mas você tá sendo muito chato, sabia? Ai, caramba, gente, uma de cada vez! Nossa, gente... Eu gosto de você, mas você tá sendo muito chato com o Pedro. Ah, foi uma brincadeira de malgosto. Ó, aquele papel de me chuta, foi você também? Ai, eu sabia! Eu vi aquilo lá, achei a melhor coisa do mundo. Ah, aquilo lá até vai. Agora é baixar a calça na Fringles, me jogar na água do shopping. Ó, brincadeira de limite. Agora ele tá com a roupa toda molhada. É, então! Ah, não, moleque saca! Calça, caiu dentro da água tudo! Ah, entendi, mas dá conta, sabia? Você que tá muito chato hoje, o que tá acontecendo? Ai, cansei, vai, dessa brincadeirinha. Ixi, o que fazemos? Ô! E aí, como que você tá? Quem que é você? Não! É valentão, sabe? Valentão? Como assim? Ai, ai! Exatamente. Pera, gente, eu acho que eu sei que esse cara é... Esse cara é um hater! Ele não gosta de mim! Ele me odeia! Hã? É, ele é tipo um hater, aquelas pessoas que odeiam uma pessoa, entendeu? Foca uma pessoa e, tipo, fica... Pera, e alguém não mandou te odeia? Achei que isso não era possível, todo mundo fica falando de tudo o tempo todo. É, eu falei que eu amava ele porque eu pensei que era o Alex. Sai fora! Ele não é o Alex, ele é o hater! Ai, sai de perto! O que que você tá fazendo aqui? Você veio aqui só pra me zoar? Ah, claro, melhor coisa do mundo! Cai ainda nas minhas piadas, cai nas minhas mentiras e cai nas minhas trollagens. Ai, ai... Então você ficou o dia todo fingindo que eu era o Alex só pra me zoar. E fora que eu... Sai de perto, meu Pedro. Sai de perto. Sai daqui, ô Smurf, pequenininho. Ai, não bate nela, não. Sai fora. Mas na próxima você vai virar seu... É o seguinte, deixa a gente paz. Eu sei que você é hater do canal. Cuidado, cuidado. Ah, vai no praga! Me zoa pra já tá você canto. Ai, cuidado, amigo, você vai se molhar também. Eu acho. Ó, o seu haterzinho, sai fora daqui. E cadê o Alex? Sabe aquela palavra? Tá por aí, não sei. Pode estar aqui. Você prendeu ele. Cadê ele? Não sei. Tá em qualquer canto. E apesar, gostei de trolar você hoje, sabia? Eu não gostei de coisa nenhuma. Ai, foi um hater bem trabalhado. Hater? Não foi hater bem trabalhado coisa nenhuma, tá bom? Da próxima? Pode ser um de vocês. Pode ser você. Pode ser ele ou pode ser você, suzinha. Coisa nenhuma. Coitinhoquinha de papai. Quem mandou você invadir a cidade? Ó, vai embora daqui agora. Ixi, que pizzaria feia de mal. Que pizzaria feia? Papel nas minhas costas. Papel nas minhas costas? Ele cocô de novo. Ai, cocô de novo. Ó, isso tá. Tirei pra mim. Sua roupa tá molhada, então eu comprei uma roupa pra você. Toma. Ô, meu Deus do céu. Roupa de vaca. Meu Deus, não vou ver isso. Foi o pijaminha de vaca que eu... Tá, tira isso pra mim, ô, Stan. Tá bom, eu vou tirar. Tira, obrigada. Ai, ai. Obrigado. Roupa de vaca. Ô, eu vi esse greio, hein? O pijaminha. Olha aqui, hein, rapaz. Tá maluco? É brincadeira, calma. Tá. Cadê o Alex? Eu não sei, ele deve ter algum lugar. Não se me importe muito, mas, né? Ah, mas o Alex deve ter sequestrado. Ele deve estar preso. Aquele hater. Ele sabe que ele odeia todo mundo. Ah, o Alex morreu. Não, não aconteceu isso com ele. Relaxa, tá de boa. Ah, tá bom. Logicamente, ele não vai fazer isso. Eu acho que aconteceu, hein? Não. Não, parte pra menina, tadinha. Não aconteceu nada, não, Pintos. Ó, aquele cara só odeia todo mundo aqui na cidade, entendeu? Então ele vai zoar. Ele e o Alex devem estar preso na casa dele, né? Ele roubou o meu cachorro uma vez. É, ele sempre usou a gente. E eu não sei porque ele invadiu a cidade de novo, entendeu? A gente dispossou a dele. É da nossa escolha. Aí, ó. Meu Deus, essa roupa é muito feia. Meu Deus do céu, credo em cruz. Parente do balanço aqui, né? Não, não gostei, não. Dá pra tu fingir ser a mamãe e ir lá falar com o Gui. Não, não, não. Porque ele super ia acreditar. Credo em cruz, credo em cruz. Mano, mas tudo bem, gente. Ó, toma cuidado com aquele cara. Aquele cara não é confiável. E agora vamos procurar o Alex, porque o Alex deve estar em algum lugar aí. Ô, Pemé. Eu tô sem carro. Que vocês vieram de carro ou vieram a pé? A pé. Eu vim a pé. Eu pulei o burro, na realidade. Então, estranhamente, meu carro não tava funcionando e tava sem gasolina também. Estranhamente, roubaram o pneu do meu carro. Pera aí! O seu carro tava sem gasolina e não tava funcionando? E roubaram o pneu do seu carro? Uhum. Um deles. Então, por isso que meu carro parou de funcionar. Foi aquele hater que roubou a gasolina e quebrou meu carro. Quê? Ele quebrou de todo mundo, então, né? É, todo mundo sem carro. Você já viu seu carro, Estãozinho? Eu não cheguei. Dá uma olhada. Bicho, deve tacar os pneus. Pera aí. O quê? Meu carro não estava na minha garagem. Vixe! Tava sem o carro. É, eu acho que ele... É... Tá, vambora, gente. Eu tenho que ir pra casa e me secar porque eu tô todo molhado. O cara me jogou lá na água duas vezes. Eu também. Ele tá maluco? O que ele tá achando que fez? É, e você também se molhou, não é verdade? O ruim vai ser voltar na escola amanhã e ter que ver a cara dele. É, não. Mas relaxa, que cara saiu da escola já. Ele já foi expulso. Qualquer coisa lida com ele. Ele já foi expulso da cidade, gente. Você não tá entendendo. Ai, meu Deus do céu. É o que você acha? Eu não tô acreditando que aquele cara é hater. Cê tá assim, tá andando no ar, né? Cê tá assim, tá andando no ar. Cadê ele? Olha ele lá na frente da frente da câmera. Tá vendo a cara da mica. Agora é pra essa moto. É porque não tinha que ir realizado. Ah, você tá precisando pegar uma moto de quem? Tava ali, jogado no pé. É a moto do hater, eu acertei. É a moto do hater. É a moto do hater. Ele pegou o carro. Vou pegar a moto dele. Roupa o pneu dele, rouba o pneu dele. Cread and Cruise. Cuidado, talvez essa moto seja uma trollagem. É verdade, toma cuidado. Eu acho que... Vai que ele roubou e a polícia te acha em cima dela. Toma cuidado, toma cuidado, Sansinho. Toma cuidado.